Isso daqui pra mostrar pra vocês que o teu sonho pode estar na realidade. Fala que você fizer uma ilusão, repetir, porque o cara é preguiçoso. Eu vim lá da zona norte de Londrina, vacina quebrada, o cara velho dando droga na esquina de casa, mas eu não quis aquilo ali pra mim. Fiz cair no mundo pra conquistar as minhas coisas. E hoje eu posso ter isso daqui, você também pode. Você também pode correr atrás do seu sonho pra realizar aquilo que você tanto deseja, aquilo que você sonha, mano. Você também é possível, você também é capaz. Tudo é possível, tudo pode se conquistar, tudo pode se realizar. Quantas noites eu já virei quando eu trabalhava lá no Constellation. Não só lá, mano, eu tinha dois empregos. Trampei na obra com o meu tio, já trampei de servente, já serviu o exército, mano, já fiz tanta coisa, já trampei de garçom, já trampei entregando marmitex. Mano, um dia eu quero fazer um vídeo só contando os empregos que eu já tive pra chegar aonde eu cheguei. E ter isso daqui hoje pronto é uma vitória tão grande pra mim que vocês nem imaginam. Ter um conjuntivo do jeito que eu sempre sonhei, que é ter um scanner vermelho e uma dois eixo engatada. Eu venho pra cá, fico 20, 30 dias fora de casa, e o povo fala que minha vida é fácil, que é fácil que você ganha tudo, mas ninguém vê a sua batalha. Você prega dia a dia pra poder ter as coisas que você faz. Eu tô em Araranguá, minha família fica toda lá em Londrina. Vem dizer assim, eu tenho poucos amigos aqui, eu só tô aqui por causa disso aqui, que é um sonho maior na minha vida, tá ligado? Que é algo que eu batalho muito todos os dias pra poder manter. E esse é só o primeiro, dentre muitos que eu ainda vou ter. Vocês podem escrever isso daí. Temos o 43, vamos montar mais o ano que vem. E é isso aí, mano. A TR Garcia tá só no começo. Beleza, rapaziada. Qual é a tal do seu sonho? Vai pra luta. Você ficar em casa, as coisas não vão bater na sua porta. Se você quer ser motorista, mano, cai no mundo e vai. Meu pai sempre foi motorista. De certa forma, ele nunca me incentivou a ser também, devido às dificuldades da profissão. Mas, mano, se é o que você quer, mano, batalha. Acorda cedo. Mas não deixe de concluir pelo menos os seus estudos, tá ligado? E depois você vai lá, faz a sua carteira e pode cair no mundo, filho. Que a recompensa é isso aqui, ó. Olha que bagulho da hora. Quando que eu, mano, vindo lá da quebrada da Zona Norte de Londrina, imaginaria que eu teria o meu conjunto com 25 anos de idade? Ah, mas o YouTube te ajudou. Ajudou por quê? Porque eu corri atrás. Se eu ficasse lá em casa, nada disso estaria acontecendo. Já fazem quatro meses que eu encontrei esse caminhão pra reforma. Faz quatro meses que eu trouxe essa aventura do Zona Norte de Londrina, sem documento da carreta, faz quatro meses já. E agora a gente tá finalizando. Por quê? Foi quatro meses de muita luta. Quatro meses de vir aqui, ficar 20, 30 dias, voltar de carro, passar um fim de semana em casa e voltar de novo na outra semana. Nunca deixei de faltar um vídeo aqui no canal sequer. Sempre teve vídeo todo dia. Quando eu podia, eu gravava dois. Por quê? Só poder fazer tudo isso daqui, realizar meu sonho e trazer bastante conteúdo pra vocês. Então, você pode. Eu repito, meu canal não é uma ilusão. É uma ilusão pra quem tem preguiça de cair no mundo, correr atrás dos seus objetivos, de acordar cedo todos os dias. Eu tô a 900 km de casa, tô trampando, tô fazendo meu corre, não tô atrapalhando ninguém. Então, antes de você vir falar de mim, antes de você vir me criticar, me denegrir a minha imagem, fazer correntinha de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, fazer videozinho, pensa nas coisas boas que eu faço e eu não tô atrapalhando ninguém. Não tô pisando na de ninguém, não tô roubando, não tô matando, não tô fazendo nada de errado. Eu apenas trabalho, faço meus conteúdos e isso daqui pra mim é uma forma de trabalho. Meus vídeos é o meu trabalho. E é isso aí. Deixa eu fazer, desculpa pelo desabafo, mas é nóis. E é isso aí. Legenda Adriana Zanotto